É o primeiro festival de xadrez do município de Apucarana, 17 municípios participando, 198 em xadristas e a Secretaria de Esportes por ter uma escolinha de xadrez, escolinha de todas as modalidades. Esse ano nós, para incentivar os nossos atletas e ter os outros municípios em Apucarana, nós fizemos o primeiro festival. Então é uma oportunidade do incentivo da modalidade do xadrez, tendo a inscrição a custo zero, os participantes não têm taxa de inscrição, com participação em categorias sub-8, 12, 14, 16, 18, categoria adulta. Então a Secretaria de Esportes organizou esse evento com o professor Amaury, que coordena esse trabalho para a gente. Então assim, mais uma vez a Apucarana incentivando o esporte, incentivando essa modalidade, o xadrez, premiação para os atletas, medalha, troféu para todas as categorias, masculino e feminino. E é isso aí, é um domingo onde vamos exercitar a mente através dessa modalidade que é o xadrez.